Mais de 60 pessoas procuraram a polícia civil e prestaram uma queixa contra a dona de um buffet. Casais que contrataram serviço para festas, principalmente de casamento, foram informados que a empresa decretou falência e não vai honrar com os compromissos. Ou seja, muita gente trabalhou tanto por mais de um ano para juntar dinheiro, pagar o buffet para a festa do casamento. E agora, em alguns casos, o prejuízo chega a 12 mil reais. Veja aí. Essas mulheres que procuraram hoje o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais em Afogados fazem parte de um grupo de 66 noivas. Elas contrataram o mesmo buffet para a festa de casamento. Mas ontem foram informados pela dona que os eventos não seriam realizados porque a empresa decretou falência. Recebemos a notícia através do grupo que nós noivas, em torno de 66, não iríamos mais ter o buffet dela no nosso evento. Este casal pagou 11 mil e 400 reais para fazer o casamento em abril do próximo ano. A gente procurou o buffet porque ela era bem falada, bem quista. Conhecemos ela através da nossa cerimonial. Eu passei madrugadas e madrugadas, saia do trabalho, ia trabalhar de madrugada como garçom. Passava Natal, Réveillon, trabalhando para juntar o dinheiro e para pagar. Quando é de repente, a gente recebe esse choque. Não só noivas foram lesadas. Elayne já pagou 1.200 reais para fazer a festa de aniversário da filha em janeiro. E agora não tem garantia do buffet. Até então eu não acreditava, mas quando eu cheguei, que eu vi uma fila de noivos aqui, tudo comentando, a ficha caiu. De acordo com as vítimas, o buffet deixou de realizar o primeiro casamento no último final de semana. A preocupação agora é com os eventos que estavam agendados até 2021, com contratos que variam entre 600 e 12 mil reais. Algumas vítimas estão com o advogado. A gente está aqui tentando fazer um BO coletivo, que é para poder responsabilizar ela criminalmente. E fora isso, cada parte poderá entrar com ação cível, justamente para tentar ser ressacido pelos danos materiais e morais. Quem ia casar no próximo fim de semana entrou em desespero. Ela sabia do que estava acontecendo, ela pegou o dinheiro meu semana passada, me fazendo propostas, dizendo que tinha promoção. Eu peguei algumas senhas com ela, que eu estava precisando, e paguei para ela em momento nenhum. Ela falou da situação do buffet, então ela já sabia e quis pegar realmente o dinheiro. Quanto você já pagou? Eu paguei 7.800. Esse empresário do setor de eventos também foi vítima. Ele denuncia que nas últimas festas realizadas pelo buffet, os alimentos foram servidos em péssimo estado de conservação, ou em quantidades menores do que o contratado. Chegou num ponto da festa, que uma festa era para acabar de meia-noite, terminou de 8 horas da noite, porque não tinha mais comida. Tinha comida estragada. Eu não deixei os gassons se vir, tive que jogar a maioria das comidas fora. Chegou num outro ponto também da festa, que era para ela fornecer 60 litros de suco. Ela só mandou 3 garrafas de 2 litros. Fiquei num prejuízo de 4 mil reais. Sofri muito por causa disso, não estava dormindo. Devendo também vários boletos atrasados por causa dela. Tive que pagar todos os gassons com dinheiro, com auxílio de amigos, né, que me ajudaram. E fiquei num prejuízo. A nossa produção tentou por várias vezes contato com a dona do buffet, a Bel Nascimento, mas ela não atendeu as ligações. A gente continua à disposição para que ela possa dar os esclarecimentos dela. O Ronda Geral conversou com o representante do Procum Pernambuco sobre as denúncias feitas por essas noivas contra a empresa de buffet. O gerente jurídico do órgão, Ricardo Faustino, explicou qual vai ser o procedimento em relação às vítimas que foram à polícia para prestar a queixa e também que acionarem o Procum. Ele também deu orientações para quem pretende contratar esse tipo de serviço para que não caia num golpe. Veja aí. A gente providencia uma notificação para que essa empresa justifique o motivo do não cumprimento do contrato, né, de maneira formal e estabelecendo, inclusive, um procedimento de como vai ser resolvida essa situação desses consumidores. Essa empresa, ela não atendendo a notificação, né, para realmente cumprir a oferta que foi passada para os consumidores, a gente abre um processo de metade administrativo para justamente aplicar uma penalidade de multa. Quais são as orientações, então, para os consumidores que o Procum pode passar? Pessoas que já pagaram a outros bufês, que as festas ainda estão para acontecer. E a orientação que a gente dá é justamente identificar se realmente aquela empresa possui documentação, né, se está cadastrada na junta comercial, verificar se aquela empresa já realizou outros eventos e, se possível, o consumidor participar de alguns eventos que ela venha realizando, né, para saber se realmente aquela oferta que ela está apresentando para o cliente, se realmente é cumprida nas festas que estão sendo realizadas. Outra situação também é exigir o contrato, não fazer contratação de maneira verbal, porque aí é uma proteção a mais que o consumidor vai ter, uma garantia maior. Essas empresas que oferecem serviço de buffet, serviço para festas, realização de grandes festas, você tem que ter muito cuidado, porque somente uma indicação de outra pessoa não basta para que você contrate o serviço. Então, você tem que fazer uma pesquisa, inclusive, eu acho que inclusive não, principalmente de mercado, né, para fazer o comparativo. Se eu quero contratar um buffet para 300 pessoas para uma festa de casamento, quanto é que essa empresa cobra? Quanto é que uma empresa que já tem um bom tempo no mercado atuando, quanto é que cobra para saber se é condizente esse valor? É importante que se faça isso. Faz festa quem pode, faça com responsabilidade, para que você não...